Doutora Isabel Martinez, bem-vinda. Obrigada, Carla. Vamos falar hoje, gente, sobre os cuidados com a pele que a gente deve ter aos 20, 30, 40 e 50 anos, né? Vamos começar com os nossos mitos de verdade, porque a gente já vai desmistificando isso tudo, quer ver? Vamos ver o primeiro. Aos 20 anos, os principais cuidados que as mulheres devem ter com a pele são a proteção solar, limpeza e hidratação. Muito bom, vamos lá. Tenho 20 anos, né? Jovem. Ela precisa de muita coisa, Kátia? Não, né? Colágeno em cima, em dia, textura boa, hidratação, ácido hialurônico bom, puxa bastante água. Então, o que acontece? Essa mulher, essa menina, essa mulher de 20 anos, o principal cuidado que ela tem é proteger para não agredir. Mantém, então, essa qualidade dessa pele. Isso mesmo. Então, aqui, ó, o principal cuidado é, da pele, proteção solar, limpeza e hidratação? Sim. Então, é uma verdade. É uma verdade. Muito bem. Vamos ver mais uma? Mulheres de qualquer idade podem usar cremes anti-rugas. Hum, muito boa pergunta. Pode? Então, Kátia, olha só, imagina uma menina de 20 anos, né? Que tem um colágeno bom, né? Hidratação adequada. Você acha que ela precisa usar um creme anti-ruga? Eu acho que não. Então, o que que acontece? As pessoas, às vezes, chegam nas farmácias e pegam tudo. A gente pega as novidades. É, e acaba assim, olha, isso aqui é um anti-ruga, já vou passar para prevenir. Não vale a pena, porque cada pele, cada estágio de idade, eu preciso de uma coisa específica. Então, realmente, eu preciso usar? Toda mulher consegue? Pode? Não. Então, isso é um mito. É um mito. Vamos ver mais um? Próximo. Protetor solar deve ser usado todos os dias e todas as fases da vida. Isso é uma verdade. Você já ficou tantas vezes aqui. Se a gente fosse somar nesse ano, acho que umas mil vezes, a doutora Isabel Martinez falou disso, né? Foi. Kátia, por quê? Porque em todas as fases... Desde a infância, né? Isso aí, por quê, Kátia? Porque quanto mais jovem eu começar a usar o protetor solar, menor os efeitos do sol. Então, esse sol não vai agredir a minha pele. E, gente, acredite nisso. A gente não vê, tá? Então, eu não estou vendo a agressão do sol. Mas, quando ele penetra na pele, ele faz uma alteração que, a longo prazo, eu vou diminuir meu colágeno. Eu vou apresentar mais flacidez. Então, eu tenho que usar em qualquer idade o protetor solar e quanto mais cedo e de forma adequada, melhor? Sim. Então, uma verdade. Vamos ver mais um? Depois dos 60 anos, nada mais pode ser feito para adiar o aparecimento das rugas. Mentira, né? Ô, medo gigante. Olha só, Kátia. O que acontece? Eu tenho 60 anos. Ah, parei para a vida? Não, claro que não. Então, o que acontece? Eu preciso tratar, lógico, as rugas que eu já tenho, eu posso tratar, tá? E eu posso ir tratando para que, por exemplo, eu quero uma festa, eu quero um Natal, eu quero passar o Réveillon bonito, eu posso tratar? Pode. Tem tratamentos que você faz, que alivia, que relaxa, que deixa você bonita. Agora, eu tenho 60 anos, eu preciso parar? Eu não vou viver mais nada para prevenir? Eu quero viver até os 80, 90, 100, e aí eu não vou cuidar da minha pele para diminuir a progressão do envelhecimento? Não é verdade, né? Não, não é para o contrário, né? Pois é, eu acho que hoje em dia, eu posso dizer isso, a gente atende milhões e milhões de pessoas porque a autoestima é uma coisa importante. E não importa a idade que você tenha, né? Lógico, é uma delícia tratar, lógico, a resposta não é a mesma? Não, mas vamos tratar. Ah, mas tem um ótimo resultado também, né? Maravilhoso. Luciana Lopes pergunta se limpar e tonificar o rosto regularmente deixa a pele jovem por mais tempo. Luciana, obrigada por participar. É assim, Cátia, o que acontece? Geralmente, o tonificador, limpar e tonificar, o que significa isso? Eu vou limpar, às vezes a pessoa usa um sabonete inadequado, eu altero o pH da minha pele. Vou tonificar, eu vou estabilizar o pH da minha pele. E eu preciso de um pH adequado, sim. Então, assim, vai deixar a pele dela mais jovem? O que vai deixar a pele dela mais jovem é ela usar protetor adequadamente. Agora, vai ajudar a não desidratar a pele, até uma pele, assim, que às vezes é difícil explicar para a pessoa em casa, mas imagine assim, uma forma geral estabilizada, tá? Eu tenho uma pele boa. Sem tantas agressões, né? Isso, muito bem. Ajuda, sim, a pele e é importante. Mas isso não supra a necessidade de um protetor solar adequado e de um hidratante adequado também. Também. Tem que fazer parte do pacote. Isso aí. Vamos ver mais uma? Próxima, Mayara. É comum ter espinhas aos 23 anos? Qual o melhor tratamento para a minha pele, que é morena? Kátia, o que que acontece? Mayara, obrigada. É comum, pode ter aos 23 anos? Pode, pode ter espinha aos 23 anos. Pode ter até com mais de 40, né? Sim, que é a acne da mulher adulta, que hoje se discute muito, acomete muitas mulheres, tem muito a ver com o fator hormonal e você tem que tratar, né? Sim, verdade. Então, assim, tem a espinha. O que que acontece? Um conselho que eu te dou, Mayara, trate. Porque como você tem pele morena, a pele morena, ela tem uma tendência maior a fazer uma coisa que a gente chama de hiperpigmentação, que é aumento do pigmento. Então, às vezes, deixa uma manchinha. Então, trate a espinha para prevenir que ela não apareça e se ela aparecer, comece a tratar o quanto antes, para não ter até mesmo, ou então deixar ela evoluir, porque eu não sei o grau da espinha, e fazer uma cicatriz de acne. Então, trate, é muito importante, tá? E tem que verificar, fazer uma checagem hormonal também, você já falou isso, né? Sim, isso. Para a gente ver se não tem nenhuma disfunção, né? Isso aí. E assim, como a sua pele é morena, eu não tenho como te dizer qual é o melhor tratamento, porque depende do grau da acne. Então, vai no seu médico, conversa com ele, não tenha vergonha, porque às vezes as pessoas têm vergonha e falam assim, ah, é uma acne, eu não vou me preocupar. Ah, gente, tem vergonha? Pelo amor de Deus. Pois é, não pode ter. Tem que ter, não. Um beijo, viu, Mayara? Deixa eu ver mais uma. Dalileia. Começou a aparecer umas manchas vermelhas, bem pequenininhas, pelo meu corpo e aos poucos os surgimentos dela. Devo procurar um dermatologista? Deu, né? Lógico. Óbvio, por favor. O quanto antes. E não é porque a mancha é vermelhinha, não. A mancha pode ser de qualquer cor. Qualquer coisa. Por favor. Textura diferente na pele, né? É isso aí. Qualquer coisa. Tem alguma alteração, não tenha vergonha. Procure. Dalileia, um beijo pra você, viu? Olha, deixa eu lembrar você, gente, que o espaço que a gente abre aqui de prestação de serviços é extremamente importante pra gente compreender um pouco mais sobre os assuntos que a gente aborda. Mas nada substitui a necessidade de você ir ao médico, de você que já tenha ido ao médico se informar mais, mas manter tudo aquilo que o seu médico mandou que você fizesse, né? Isso aí, Cátia. Porque, às vezes, a gente lê qualquer coisa que tem uma saída ótima pra você resolver teu problema, é que você substitui a indicação médica, né? Isso mesmo. E, assim, o que que acontece? As pessoas, às vezes, leem, lógico, a informação tá pra todo mundo. Sim. Isso é muito legal, pra que você até tire suas dúvidas, assim, tem ideia. É pra somar, não pra diminuir, né? Não pra diminuir, porque você vê, eu tenho aqui, um rápido exemplo, três mulheres em idades diferentes, pra cada idade eu tenho que ter um tratamento específico. Então, assim, não peguem, ah, eu vi tal coisa, isso serve pra mim. Não, gente, não generaliza, né? Não generaliza. É verdade. Deus nos fez únicos, nós somos únicos. Pois é, por isso a gente tem que também ter atitudes únicas, né? Pois é. Lembrar, olha, gente, do site da doutora Isabel Martinez, que é o www.clinicamartinez.com.br clinicamartinez.com.br Beijo, obrigada. Obrigadão, boa semana, viu? Você também.